A CIDADE NO BRASIL Olha o gol, olha o gol Bela vitória Hora de jogar Vai que é tuuua O que você disser de vencedor O que você disser de vencedor Tá em offside Olha o gol Olha o gol Hora de jogar Pela vitória Bom jogo Você vai pro banco de reserva Ou triplá-los até a morte Olha o gol, olha o gol Bela vitória A CIDADE NO BRASIL O que você disser de vencedor O que você disser de vencedor Hora de jogar A CIDADE NO BRASIL O que você disser de vencedor Bom jogo! Pela vitória! Olha o gol! Olha o gol! Pela vitória! Oh, I'm sorry! Oh, I'm sorry! Olha o gol! Olha o gol! Oh, I'm sorry! Oh, I'm sorry! Hey Q, give nothing back! Oh, I'm sorry! Pela vitória! Hora de jogar! Sede-se, treinador! Pela vitória! Vai que é tua! Vamos evitar um caio de cerveja! Hora de jogar! Sede-se, tua! Bom jogo! Você vai pro banco de reservas! Tá em offside! Tá em offside! Pela vitória! O que você disser, treinador! Olha o gol! Pela vitória! Oh, I'm sorry! O que você disser, treinador... Sonora de jogar! Bom jogo! She is cancer! Olha o gol! Olha o gol! The pass comes for you! O que você disser, treinador... Pela vitória! Pela vitória! O que você disser, treinador, o que você disser, treinador? Olha o gol, olha o gol, vai que é tua! O que você disser, treinador, olha o gol, olha o gol, vou driblá-los até a morte! O que você disser, treinador, olha o gol, vai que é tua! Bom jogo! Olha o gol, olha o gol! O que você disser, treinador? Eu não sei. O que você disser, treinador? Está em offside. Keep it up for more coins. I love you like I drop the bear. Olha o gol, olha o gol. Vai que é tu. O que você disser, treinador? O que você disser, treinador? Olha o gol, olha o gol. Vamos até a morte. Vamos pegar um cartão vermelho. Vamos pegar um cartão vermelho. Olha o gol, olha o gol. Hora de jogar. Bom jogo. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. Tá em offside. Vai, um gol, olha o gol. Com o gol, olha o gol. Com o gol. Olha o gol. Olha o gol. O gol. E vai para o banco de reservas! Pela vitória! Olha o gol! Pela vitória! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O que você disser, treinador! Olha o gol! Olha o gol! Vai que é tua! Bom jogo! Peta comu! Peta comu! Peta comu! Enquecemos a chave! Peta comu! Peta comu! Peta comu! Peta comu! Real good friend! Fun! A legion have destroyed a Helleborn Tower! You are not getting away from the stone! I am silent! Oh, I am! One of your structures is in your attack! Let's start! Good game! Look at the goal! Look at the goal! Good victory! Look at the goal! Look at the goal! Look at the goal! We are not getting away from the stone! Look at the goal! Look at the goal! I can't be ignored! Or triplar-los até a morte! Don't have a goal! The goal is to be saved! See you! Look at the hat trick! Hora de jogar! O que você disser treinador? Bom jogo! Spike é tua! O que você disser treinador? Hora de jogar! O que você disser treinador? BANGE! Hora de jogar. Bom jogo. O que você disser. Olha o gol. Olha o gol. O que você disser, treinador. O que você disser, treinador. O que você disser, treinador. Hora de jogar. Retribution. Vai, que é boa. Pela vitória. Olha o gol. Olha o gol. O que você disser, treinador. Hora de jogar. Pela vitória. Pela vitória. Pela vitória. Pela vitória. Pela vitória. Tchau. Pela vitória. Pela vitória. Pela vitória. Pela vitória. Hora de jogar! Pela vitória! Você vai para o banco de reservas! Hora de jogar! Ui! Bah! Eu não aguentei! O que você disser, treinador! Bom jogo! Pela vitória! A luz vai esperar para você! Hora de jogar! Eu não posso ser ignorado! Smackdown! Hora de jogar! Hora de jogar! Música 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 Tchau, tchau.